e boa noite a todos a santa paz de deus aí a todos vamos aqui com mais uma aula tá uma aula abençoada onde a gente vai tirar as dúvidas onde você vai poder tirar suas dúvidas sobre é gota gotas de orvalho tá certo pessoal aí tem muita dúvida sobre gotinhas de orvalho e nessa aula né do curso gratuito que eu tô ministrando aí para vocês você vai aprender o segredo da gota de orvalho tá certo uma aula bem rápida bem prática e que vai ser de muito ajuda aqui eu coloquei algumas cores aqui eu coloquei uma folhinha eu vou preencher essa folha de verde tá aqui já para você ir aí tirando aí a sua dúvida né como colocar gota de orvalho na folha eu só vou preencher ela tá bom eu vou preencher ela aqui E aí 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 e para mostrar para vocês aqui no convite vai dar um pincel maior para não demorar tanto é uma noite abençoada aí a todos tá santa paz de deus que vai assistir pelo dia também um dia abençoado hoje é 20 do 5 de 2022 20 do 5 e muita aula né gente todo dia e vocês tendo aula então dá para aprender bastante estamos aí nessa nessa corrente né nessa campanha também deixei aqui o meu zap tá pessoal aqui ó olha aí o pics e também é meu zap ó tá certo para quem quiser fazer alguma ajuda aí para a campanha da minha cirurgia tá certo eu peço a todos de coração aí que puder contribuir com um real com dois se você ver que eu mereço tá se Deus tocar no seu coração e faça aí qualquer doação tá bom não é também não é obrigatório tá gente só se você sentir se você também tiver condições de doar qualquer valor pode ser um real cinquenta centavos olha lá vamos lá gente o que é uma gota de orvalho tá certo aquela pinguinho de água eu vou ensinar para vocês aqui de forma bem descomplicada porque eu coloquei aqui algumas cores para você aprender por exemplo se você vai fazer ela no azul vamos fazer logo aqui no azul o que que você faz você vai fazer um círculo ó você vai pegar sempre um tom mais escuro do que o tom que você preencheu que você preencheu senão ele não vai aparecer né ela não vai aparecer a sua gota de orvalho olha como é super simples eu faço um círculo tô no azul então vou pegar um azul mais escuro senão ele não vai aparecer ó faça um círculo peguei o azul turquesa já que eu tô ali fazendo no azul olha lá preenche aqui fazer uma maior né um uma grandona ou azul turquesa ou pode ser o marinho depende do azul que você tá trabalhando e aí tem essa sombra embaixo ó que eu coloquei aqui para mostrar para vocês o que que eu faço nessa sombra gente super simples ó pega um pouquinho dessa mesma cor ó e faça aqui um tracinho embaixo ó para o lado de cá ou se a luz estiver do lado de cá ou se a luz estiver do lado de lá só um tracinho aqui embaixo ó bem fininho que é para dizer que a sombra dessa bola e aí dessa gota de orvalho né e aí professor e agora agora eu pego meu branco venho na parte de baixo dessa bola não não é no na sombra de sombra né não é nesse tracinho é aqui ó na parte de baixo ó tá vendo e eu venho dando uma mesclada ó fazendo aquela varredura ó limpo o pincel novamente e vou varrer aqui acentuando o branco para ele não topar na parte de cima olha lá já virou quase a gota de orvalho né posso retocar aqui o meu branco ó para ficar mais clarinho ó e puxando seguindo o formato da bola e aí eu pego com a quininha do meu pincel pequeno eu venho aqui ó se a sombra tá desse lado a luz vai tá desse lado sombra a luz bate e a sombra vem para o lado de cá se a luz bate do lado de cá a sombra vem para o lado de cá né isso é oposição ó e eu venho aqui sem tocar lá em cima coloca esse ponto de luz tem segredo amém meus irmãos e aí teve segredo não é super fácil vamos lá verificar essa questão da luz deixa eu refrisar aqui se a sombra tá do lado de cá a luz vai vindo lado de cá fazendo essa oposição se a sombra vem do lado de cá a luz vem para o lado de cá entenderam sempre você vai utilizar uma cor mais forte do que você preencheu aqui a minha folha é verde eu pego verde mais escuro que eu tenho que é o pântano olha lá deixa eu pegar aqui o pântano pântano cadê você meu amor tá aqui olha que simples a professor repete aí vamos lá e eu falei que vocês iriam aprender muitas coisas tão vendo aí a gente compartilha aí nos grupos da de pintura ó aqui o tempo tá úmido aí a cor não pega bem tá gente ó eu preencho aqui com pântano uma bola mas tá dando pra ver aí né ó um círculo retoco aqui o meu círculo e com a mesma coisa que você faz ela ó e aí eu coloco a sombra eu gosto ó coloca aqui a sombra pelquinho embaixo só um tracinho embaixo pego o meu branquinho venho na parte de baixo da nossa bola ó limpo o pincel para fazer a união do branco aqui ó certo para ele não invadir demais um preto verde chego do lado de cima ó não toco lá na parede de cima gente dois pontinho pode colocar com o pincel zero e aí já ficou a gotinha de orvalho se for no amarelo se for no amarelo você pega um tom acima do o amarelo pode ser o siena pode ser um marrom ó vou pegar aqui pode ser um caramelo ó vou pegar aqui o o o siena ou jesus que cor é cerâmica ó cerâmica faço meu círculo aqui ó fazer maior para vocês verem ó um círculo e eu faço o que vamos fazer para esse lado ó para esse lado aqui ó embaixo dela só uma manchinha gente precisa ser muito grande não ó uma manchinha para dizer que a sombra dela e agora olha professor o que que a gente faz pouquinho do branquinho eu venho em baixo da bola ó e baixo da bola e vou passar mais um pouquinho e limpo o pincel tiro essa emenda aqui ó do aquela apagada e como a sombra tá do lado de cá eu venho aqui ó coloco um pontinho dois pontinhos e aí facilitou clareou mais aí essa da gotinha de orvalho segredo dela clareou aí gente pessoal mais uma vez tá é a forma como eu posso retribuir as ajudas que estão me dando né os que ainda vão colaborar tá um pouquinho em cima né que já é dia vinte e um dos seis o tempo voa né gente que puder colaborar aí tá de coração ficarei muito grato pode ser um real cinquenta centavos dez o que você puder tá bom ficarei muito grato aí é por uma causa nobre se não fosse jamais eu estaria aqui faltando com a verdade com vocês vocês puderam acompanhar a minha consulta né viram vi o médico mexendo no meu pé vão acompanhar ele colocando gesso vão acompanhar o período que eu vou ficar também de usando cadeira de rodas e tudo mais tá bom então de coração sou grato a vocês e mesmo lá fazendo o tratamento eu irei tá fazendo as aulinhas vou botar uma mesinha vou dar um jeito e a gente vai continuar com as nossas aulas tá bom vamos lá vamos fazer no vermelho faz de ó tá vendo aqui o vermelho e aí qual a sombra do vermelho vamos pegar um vinho vamos pegar aqui um vinho gente vocês podem fazer com pincel zero também tá se quiser fazer ela pichuchutinha bem pequenininha olha lá vermelho pego vinho eu faço uma bolinha eu pego aqui o meu vinho eu faço uma bolinha eu chego embaixo dessa bolinha eu faço um tracinho para qualquer um dos lados apenas isso gente apenas isso não tem segredo porque às vezes é cada um não não desmerecendo os demais forçadores cada um tem a sua metodologia né a gente eu sempre procuro tentar é esclarecer deixar mais claro para que vocês aprendam né mas cada professor tem a sua metodologia que Deus abençoe a todos eles ó chega aqui embaixo e o mundo cabe todos né gente não adianta não é meu concordo não gente não comigo não existe disso ó e aí eu posso pegar o pincel zero também ó posso vir aqui ó eu sou tremulo tá gente ó mas hoje que eu tomei esse talopran e olha lá tem erro tá vendo tem erro né super fácil vamos fazer uma grandona aqui para vocês verem novamente fazer uma grandona mas eu creio que vocês aí já tiraram todas as dúvidas ó vamos fazer uma com com o vinho vinho mesmo novamente aqui com vinho cadê aí pessoal mesmo tá aqui a tampa do vinho ó é uma bola gente só preencho ela preencher aqui ela ó ó então agora não quero ver ninguém aí com dúvida na gotinha de orvalho vai arrochar aí gota de orvalho todas as suas flores ó e aí gente eu escolho lado da luz né ó vou pegar aqui colocar para esse lado ó ó ó tá vendo ó uma sombrazinho aqui embaixo ó fazer que é a sombra dela e aí eu pego branco venho embaixo da bola ó não é embaixo da sombra embaixo da bola ó e aí eu apago essa divisa do branco ó eu venho né ó dando não precisa deixar aqui relevo também ó você deixa a pintura limpa se quiser deixar ela mais clarinha volta com mais branco ó ó tá vendo aí você chega lá em cima ó e dá o charme ó um dois ó tá vendo aqui mereceu clarear mais um pouquinho ó ó e já ficou aí a gota de orvalho sem segredo nenhum e e ficaram com dúvida uma aulinha bem rápida bem prática que eu tenho certeza que tirou a dúvida de todo mundo vou fazer só mais uma aqui ó azul vamos fazer outra azul e aí ó logo gente olha aqui ó ó ó preencher e aí e aí e aí e aí e hora e agora não tem mais dificuldade né gente agora vocês não tem mais dificuldade ó Um pouquinho do branco Aí você passa uma vez Passa mais pra deixar ele mais branquinho Limpa o pincel E acentua aqui Limpa o pincel no pano E acentua Pode pegar o seu zero E você vem Uma Duas Já tá aí feita a gota Gostaram gente da aula Gente Essa foi a nossa aula Quem quiser fazer alguma doação aí no Pix De um real, cinquenta centavos Quem gostou aí da aula Que puder me ajudar aí na minha cirurgia Pouco com Deus é muito E eu sei que aos pouquinhos Eu vou conseguindo chegar ao valor Se cada um que tá me assistindo Puder colaborar com um real A gente anda bastante Graças a Deus eu alcanço cinco mil Seis mil pessoas Se Deus tocar no coração de cada um E a forma que eu posso retribuir Vai ser com aula Vai ter muita aula Todo dia tá tendo aula aqui Né gente Então não desgruda aí da página Do meu canal Pintando com alegria Pintando com alegria Lá no YouTube Se você perdeu alguma aula Lá no YouTube Corre lá Pintando com alegria Tá bom? Não esqueçam de orar por mim Entrega aí a A minha vida a Deus Dá as minhas provas Que a gente tem que passar por cada prova Né gente Mas Né se Deus prova Já tá dizendo prova É pra provar que ele nos ama Tá bom? Então se você tá passando por uma prova Uma dificuldade Se Deus tá te provando É provando Pra provar Que te ama Então segura na mão dele Não larga Tá? Passa na prova Dando aquele glória a Deus Tá? Entrega a tua vida Ao Papai do Céu Entrega a tua casa Seus filhos Tá bom? A sua família Que Deus Que Deus abençoe a todos Tá bom? Fiquem todos aí Na Santa Paz De Deus